Eu sei que eu posso adulterar, eu sei que eu posso pecar, eu sei que eu posso cair, eu sei quem eu sou, e eu, Ricardo Vasconcelos, sou um homem que sem Jesus, sem aliança, sem vigilância, com certeza eu poderia trair a minha mulher. Então como eu sei que eu posso trair, eu mantenho a minha vigilância em alta, eu não fico sozinho com mulher, eu não tenho amizade com mulher, eu não fico de gracinha com mulher, e por que você faz isso, pastor? Porque eu sou fraco, se eu fosse forte, eu não precisava fazer isso, mas exatamente porque essa é uma área que eu sei que eu posso ter problema e cair, o que eu faço? Eu mantenho a vigilância alta. Então olha que interessante, talvez homens melhores do que eu, com menos propensão ao adultério do que eu, chegaram ao ponto de trair, por quê? Porque eliminaram essa possibilidade, acharam, isso nunca vai acontecer comigo, e aí quando você baixa a guarda, baixa o muro, baixa a proteção, você fica vulnerável, Satanás vem e você nem percebe.